Como fazer 10 vendas todos os dias na Qrefy. Vou te mostrar aqui uma forma que você consegue fazer vendas na plataforma da Qrefy todos os dias como afiliado. Então não perca esse vídeo, não perca esse conteúdo, fique até o final aqui. Vou te mostrar no passo a passo, no clique a clique. Você vai simplesmente copiar e colar o que eu vou te mostrar aqui e já vai conseguir fazer vendas todos os dias na Qrefy como afiliado. Mesmo se você é iniciante, está começando agora nesse mercado, tem pouca verba para investir, eu vou te mostrar aqui. Você aplicando nos próximos 30 dias, você vai conseguir fazer vendas todos os dias. Então, bora para o vídeo, bora para o conteúdo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui eu já estou na tela do meu computador, certo? Logado na conta da Qrefy. Se você não tem conta na Qrefy, nunca entrou na plataforma da Qrefy, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link onde você pode estar acessando e se cadastrando, criando essa conta na Qrefy. Ou digite no seu computador, no Google Qrefy, que você já vai conseguir acessar o site lá, fazer o seu cadastro. Após você fazer o seu cadastro, é bem simples, é bem fácil e a aprovação é na hora. Você fez o seu cadastro, você já vai ter acesso a essa tela que eu estou mostrando aqui para você, certo? Aqui eu estou na parte de Marketplace, que é o mercado de produtos, onde eu posso estar me afiliando para vender e ganhar as minhas comissões, certo? Então já vamos direto a ponto aqui e mostrar para vocês na prática essa estratégia, essa forma, esse método que eu utilizo aqui, que você pode estar executando aí e fazer vendas todos os dias como afiliado, certo? Então vamos direto para a prática aqui. Aqui é a parte de Marketplace, onde eu vou escolher um bom produto para me afiliar e de fato conseguir fazer vendas todos os dias. Então, essa etapa de você escolher o seu produto para anunciar é crucial e é muito importante, tá? Vai ser essencial você conseguir fazer as suas primeiras vendas, conseguir vender todos os dias. Então aqui, a primeira dica que eu já te passo para vocês, os primeiros produtos aqui, você vai entrar na parte de Marketplace, deixa eu dar uma atualizada aqui, ó. Você vai entrar na parte de Marketplace da Curify e ele vai mostrar aqui para mim os produtos, né? Esses primeiros produtos que estão mostrando aqui, né? São os produtos mais vendidos da plataforma. Aqui você vai encontrar produtos de Marketplace digital, ó, produtos de mentoria, produtos aqui de inglês, e-books, né? Ó, treinamento aqui, ó, curso de higienização, né? Você vai contar inúmeros produtos aqui na plataforma, tá? Ó, aqui, ó, Dropship, né? Dropstart, alguma coisa assim, tá? Então você vai encontrar aqui, ó, inúmeros produtos dentro da plataforma, tanto quanto e-book, mentoria, curso de Marketplace digital, curso de inglês, curso de culinária, enfim. Tudo que você possa imaginar, você vai encontrar de produtos aqui dentro da plataforma. Mas, na hora que você for escolher os produtos, eu gosto de estar trabalhando sempre nesse formato que eu vou mostrar aqui para você, que você já vou mostrar na prática, como você faz o anúncio também. Eu gosto de estar trabalhando com os produtos mais vendidos, tá? Eu gosto de estar escolhendo entre o primeiro e os décimo quinto, né? Os primeiros, os 15 produtos mais vendidos da plataforma. Por quê? Porque esses produtos estão em alta, certo? Eles estão em alta, ou seja, são produtos que já são validados, que atualmente estão vendendo muito bem, por isso que eles estão na primeira página aqui, né, de produtos mais vendidos, certo? Você deve estar pensando, mas João, se eu pegar os produtos mais vendidos, eu vou ter mais concorrência. Você vai ter concorrência, tá? Qualquer produto que você for pegar aqui na plataforma, se for o primeiro ou for o último, sempre vai ter alguém anunciando, vai ter o próprio produtor anunciando. Não existe um mercado que você não tenha concorrência. Claro que tem alguns produtos que você tem mais concorrência e menos concorrência, tá? Mas eu gosto de trabalhar com produtos que estão em alta, que também tem bastante gente anunciando e bastante concorrência. Por que eu gosto de anunciar esses produtos que estão em alta? Os produtores desses produtos, eles estão divulgando, né, conteúdos, vídeos, engajando o público, certo? Então, eles estão vendendo muito bem atualmente. Então, eu gosto de trabalhar com esses produtos porque estão em alta. Então, quando eu for anunciar, eu já vou anunciar para um público foco, né, focar para um público daquele produto específico, daquele lead, aquele cliente que está vendo o meu anúncio, ele já vai ter consciência desse produto, ele já vai ter entendimento ou pelo menos uma pequena noção do que é aquele produto, né, do que é a dor que aquele produto supre. Então, esses produtos que estão em alta, se eu apertar os botões da forma correta, eu vou ter uma facilidade maior de vender, mesmo que eu tenha bastante concorrência, certo? Se eu aplicar a estratégia certa para aquele produto, eu vou conseguir alcançar mais pessoas, ele vai estar em alta, eu vou alcançar pessoas que estão tendo engajamento com aquele produto e eu vou ter uma facilidade maior de vender. Porque essa galera aqui que está em alta, que é esse pessoal que está nas primeiras páginas, eles estão produzindo conteúdo pesado, né, muito conteúdo nas redes sociais, fazendo anúncios também, né. Tem uma pesquisa que diz que a pessoa leva aí para fechar uma venda, comprar um produto, ela olha esse produto de 5 a 10 vezes, certo? Tem uma pesquisa que mostra aí que a pessoa na internet aí, ela vê um produto de 5 a 10 vezes para depois ela tomar a decisão de comprar esse produto. Então essa galera aqui está anunciando, abastecendo muito as redes sociais, os anúncios, então eu vou conseguir alcançar esse público e já, o meu objetivo aqui é alcançar o público mais consciente já desse produto, né? Então eu vou ter uma facilidade maior de vender. Eu não vou me preocupar com concorrência se esse produto está em primeiro ou está em segundo, tem muita gente vendendo. Eu não vou me preocupar com isso. Eu vou me preocupar em acertar a estratégia certa para aquele produto, para aquela oferta e assim conseguir fazer vendas todos os dias. Então eu vou escolher um produto, primeiro ponto, um produto que a comissão é no mínimo 50%, certo? Por que 50%? Porque tendo 50% de comissão, eu vou ter uma margem maior de lucro, uma margem maior de venda, né? Pode chegar um lucro aí dependendo do produto de 100%, 150%, né? Dependendo do produto aí, certo? Então eu vou escolher um produto aí que tenha pelo menos 50% de comissão, porque quando eu fazer a minha primeira venda, eu vou ter uma margem maior para estar fazendo mais anúncios, uma margem maior de lucratividade. Se eu pegar um produto que tenha comissão menor que 50%, eu vou ter uma dificuldade maior de vender, certo? E também quando eu fizer essa venda, eu vou ter uma margem muito pequena. Então eu gosto sempre trabalhando com produtos que tenha comissionamento no mínimo 50%. Então esse é o primeiro ponto que você tem que cuidar. Vou escolher entre esses primeiros 15 produtos que estão aqui nas páginas mais vendidas, certo? Vou definir aqui um produto campeão e com 50% de comissionamento. Eu vou pegar aqui um produto como exemplo, só modelo, para mostrar aqui para vocês a estratégia que eu vou aplicar aqui nos anúncios. Eu vou pegar um curso aqui como exemplo. Então aqui, você pegando aqui, vamos pegar esse primeiro aqui, você clica no curso e aqui ele vai estar aparecendo, solicitar avaliação. Ele vai estar aparecendo aqui, solicitar afiliação, certo? Então aqui, eu posso estar me afiliando ao produto e aqui eu vou ter informações do produto, certo? Então aqui, eu vou pegar um, por exemplo, também gosto de trabalhar com ticket, tá? Se você é iniciante, tá? Está começando a fazer seus primeiros anúncios como afiliado, eu aconselho você a trabalhar um ticket aí no máximo de 2,97, 4,97 o valor final do produto, tá? Porque é um ticket mais fácil de vender. Se você pegar um produto com um valor maior, mais alto, né? Um ticket maior, você vai ter uma dificuldade maior de vender porque ele exige um pouco mais de estratégia, um pouco mais de investimento, um pouco mais de conhecimento para você de fato estar conseguindo fazer essa venda. Então eu aconselho você a ficar no ticket de 97 a 2,97, que é o ticket aí que você vai ter mais facilidade de vender. Eu vou pegar esse aqui, ó. Eu acho que eu já sou afiliado a esse produto aqui. Então eu vou pegar aqui, ó, esse produto aqui como exemplo para mostrar para vocês o formato, tá? Ó, esse aqui, ó, ele tem uma oferta aqui, ó, de inglês, tá? Esse aqui é um curso de inglês com a gringa. Eu vou pegar esse aqui como modelo e ele que se enquadra também, ó. Ele tá 2,97 o valor do ticket dele, tá? Eu já sou afiliado aqui, mas quando você entrar vai aparecer aqui, deixa eu ver, ó, solicitar avaliação, ver se é avaliação com um clique, né? Você já clica, já é afiliado, já se afilia o produto na hora e já consegue estar pegando o seu link de afiliado e aplicando a estratégia. Bom, então aqui eu me afiliei ao produto, tá? Ofertas, eu vou pegar aqui meu link de afiliado, tá? Aqui é o meu link de afiliado. Eu vou abrir o navegador, vou dar um Enter aqui, colar ele aqui no navegador, ver se tá tudo certo com o meu link de afiliado. Ó, já abriu a página de vendas do produtor lá, certo? Ó, é uma página bonita, uma página bem completa, ó, ela tem todas as informações, tem prova social, ó, isso aqui é muito legal. É uma página aí que com certeza tá validada, porque uma página, como eu falei antes, ele tá em alta ali, né? Tá nos primeiros produtos mais vendidos da plataforma, então é um produto aí que tá bem em alta, é uma página de vendas bem completa. Isso aqui também já faz parte de você tá definindo qual produto você vai estar anunciando, certo? Então, beleza, entendi. Comissionamento de 50%, o ticket tá dentro do orçamento, tá 297, a página de venda tá legal, consegui a minha avaliação de um clique. É um produto que já tá validado no mercado, então esse produto aqui já é um produto que eu posso testar aí pra fazer as minhas vendas na Querify como afiliado. Então, beleza, vou copiar o meu link aqui de afiliado, vou guardar o meu link aqui num bloco de notas, num documento de texto, você pode estar guardando aí da forma que você achar melhor. Nós não vamos utilizar agora esse link, tá? Na estratégia que nós vamos fazer aqui, nós vamos criar uma campanha para o WhatsApp e quando você fizer a oferta lá no WhatsApp, nós vamos mandar o link de afiliado onde a pessoa vai comprar esse produto, beleza? Então, vou salvar aqui o meu link de afiliado, agora que na plataforma da Querify eu não vou mais utilizar nesse primeiro momento e já vamos pra parte da etapa de criar o nosso anúncio. Então, aqui eu estou dentro do meu gerenciador de anúncios do Facebook, é onde eu vou aplicar essa estratégia, que eu vou criar uma campanha aqui para o WhatsApp, certo? Eu vou trazer o meu link pro WhatsApp e dentro do WhatsApp eu vou converter ele pra fazer a venda e ganhar a minha comissão como afiliado, certo? Então, aqui eu já estou dentro do meu gerenciador de anúncios, se você não tem conta, não tem um gerenciador de anúncios, nunca fez um anúncio no Facebook, é bem tranquilo. Você precisa de um perfil no Facebook e lá dentro do teu perfil do Facebook você vai criar lá um gerenciador de anúncios, que é uma conta de anúncios. Fique tranquilo, as pessoas têm essa dúvida. Vai aparecer o meu perfil pessoal lá para as pessoas que eu estou anunciando, vai aparecer para os meus amigos, meus parentes, enfim, fique tranquilo, não aparece, tá? O gerenciador de anúncios é uma conta de anúncios dentro do seu perfil e ali você vai fazer os seus anúncios, né? Você não vai aparecer, você vai criar uma fanpage ali, uma página de vendas, certo? Uma fanpage onde você vai fazer os anúncios e vai estar divulgando ali as suas campanhas, né? Fazendo as suas vendas também, através dessa fanpage e ganhando as suas comissões, tá? Então, se você não sabe o que é um gerenciador de anúncios, aqui no YouTube você vai dar uma pesquisa bem rápida de como criar um gerenciador de anúncios. É bem fácil, é apertar os botões ali, preencher o seu nome, seus dados, você vai entrar no seu perfil, vai criar lá o gerenciador de anúncios, é bem tranquilo, certo? Então, aqui dentro do gerenciador de anúncios, nós vamos aplicar a estratégia de subir a nossa campanha aí da Qify. Então, vamos lá, criar uma campanha, botei o botão de criar ali, e aqui nós vamos criar uma campanha de engajamento, certo? Por que uma campanha de engajamento? Aqui ele já me diz, ó, aumente o número de mensagens de compras por mensagens, tá? Então, aqui, ó, é um engajamento por mensagem, então faz sentido pra mim nessa estratégia, nesse formato que eu vou estar utilizando aqui, mostrando a prática pra vocês, tá? Depois aqui tem outras opções, tá? Tem reconhecimento, tráfego, cadastro, promoção, vendas, mas nesse método aqui nós vamos utilizar a campanha de engajamento, certo? Vou clicar no botão continuar, vou criar uma campanha de engajamento de forma manual e vou clicar em continuar também. Pronto, agora nós vamos começar a apertar os botões da nossa campanha. Então, aqui, nome da campanha, eu vou criar somente, é somente nomenclatura, né? Vou botar aqui campanha, campanha, aula, que we find, tá? É somente nomenclatura, se você quiser, bota esse mesmo nome aí, pra você saber que você criou aqui a campanha da aula aqui do canal, tá? Então, aqui nome da campanha, somente nomenclatura, não vou mexer em mais nada, eu já vou entrar aqui em novo conjunto de anúncios, certo? Se o seu layout estiver diferente do meu que tá aparecendo aqui, fique tranquilo, pode acontecer isso, tá? O Facebook, ele testa vários layouts ao mesmo tempo, então, às vezes, o seu layout não vai estar igual o meu aqui, os botões podem estar um pouco diferentes, certo? Mas, as nomenclaturas são todas as mesmas, os botões são todos os mesmos, tá? Pode ser que tenha um botão pra esquerda, um botão pra direita, certo? Que o seu layout do seu gerenciador de anúncios, da sua conta de anúncios, não estiver igual o meu aqui. Fique tranquilo aí que os nomes vão ser todos iguais, tá? Então, vai ser o passo a passo que você vai conseguir fazer bem tranquilo, certo? Então, lá, nós estamos em novo conjunto de anúncios e nós vamos, aqui, começar a configurar a nossa campanha de uma forma correta, né? Onde você consegue estar vendendo aí todos os dias nessa estratégia aqui, nesse formato que eu estou passando pra você. Que é uma estratégia, o quê? De trazer o lead para o WhatsApp e no WhatsApp nós converter no dedo e fazer as nossas comissões, certo? Então, vamos lá. Aqui, eu vou botar aplicativo de mensagem, né? Mas existe aqui, ó, no seu anúncio, ligações, site, app, páginas do Facebook. Nesse cenário aqui, nós vamos utilizar app de mensagens, tá? Quando eu coloco aqui, aplicativo de mensagens, ele já aparece aqui pra mim, ó, Facebook, né? Página do Facebook, ele vai aparecer aqui o WhatsApp, message, né? A minha estratégia aqui, eu vou deixar somente para o WhatsApp, certo? Se você não tem o número aqui, você vai conectar o seu número no WhatsApp, é bem tranquilo. E aqui, já está a minha fanpage, né? Que é a página de vendas. Então, você vai criar lá uma fanpage, certo? Pode ser uma fanpage lá relacionada ao curso, ou uma fanpage com o seu nome, enfim, bem tranquilo. Eu gosto de utilizar também fanpages com o nome do produto. No caso, estou usando esse produto aqui como modelo, como exemplo, eu vou mostrar para vocês. Você pode fazer uma página lá, inglês com a gringa, ou uma página aprenda inglês, ou uma página com nome aleatório, enfim. Você vai fazer uma fanpage lá, uma página de vendas, certo? Uma página do Facebook, não tem mistério também, você vai entrar no Facebook lá, criar página, vai ter o passo a passo lá. É bem simples, tá? Então, criamos a nossa página, já está aqui o nosso WhatsApp conectado, não vou mexer em mais nada. E vamos para a parte de orçamento e programação. Aqui, eu gosto de estar anunciando pelo menos R$15,00 por dia, certo? Mas você pode anunciar aí a partir de R$6,00, certo? É bem tranquilo, R$6,00 por dia. Ou se você quiser anunciar a mais de R$15,00, R$20,00, R$25,00 por dia, você vai anunciar conforme o seu orçamento, conforme você pode, certo? Se você botar mais orçamento, mais mensagens vão chegar ao seu WhatsApp, certo? Então, bota aqui R$15,00. Se eu conseguir alcançar um lead aqui que seja a R$1,00, eu vou ter 15 leads por dia no meu WhatsApp para estar convertendo. Se eu botar R$20,00 e conseguir R$20,00, eu posso também estar otimizando a minha campanha com alcançando leads a R$0,50,00. Então, isso vai depender conforme a sua campanha, conforme vai performar a sua campanha, certo? Mas se você botar uma média aqui de R$1,00 o lead, R$1,00 por mensagem, você vai conseguir no mínimo 15 mensagens por dia para você estar convertendo a sua venda, certo? Então, eu botei aqui R$15,00. Aqui, nós vamos para a parte de configurações, né? Então, aqui botamos nosso orçamento diário e agora eu vou descendo aqui, fazendo as próximas configurações. Eu já vou descer aqui embaixo e mudar para opções original do público, tá? Vou usar aqui, usar público original. Vamos voltar aqui, orçamento público original. Aqui que é o pulo do gato, tá? Aqui nós vamos estar configurando aí a nossa conta para estar conseguindo fazer, né? Aqui é a parte de apertar os botões para estar conseguindo fazer as vendas todos os dias. Localização, eu vou deixar Brasil. Lembrando que é o inglês com a gringa aqui, então é um curso online, eu posso estar vendendo para todo o Brasil. A idade aqui, eu vou segmentar para R$25,40, tá? R$25,40. Que é o público que mais compra aí na internet atualmente, tá? Esse aqui é um público já validado, é o público que mais compra aí na internet. Mas também você pode pesquisar dependendo do produto ali, né? Conseguir algumas métricas, se o público é mais jovem ou mais velho, dependendo do produto que você vai anunciar, você consegue também estar segmentando aqui, certo? Aqui questão de gênero, né? Nesse caso aqui, como eu estou usando como modelo inglês da gringa, eu vou deixar todos os gêneros. Mas, por exemplo, se fosse um curso de unhas, um curso de manicure, eu podia anunciar aqui somente para mulheres. Ou se fosse um curso para homens, eu poderia estar segmentando aqui somente para homens. Nesse caso aqui, eu vou deixar para todos os gêneros. Estou mostrando aqui só como exemplo aqui para vocês, certo? Posicionamentos, eu não vou mexer em nada, certo? Vou deixar aqui tudo ok. Botei aqui o meu público, Brasil, a idade, todos os gêneros. E vou para a parte de criar o meu anúncio, certo? Então aqui, também vou botar o anúncio 01. Vou botar aqui anúncio 01. Anúncio. Anúncio 1. Somente nomenclatura também. Aqui já está a minha página do Facebook, certo? E aqui ele pede para conectar uma conta no Instagram. Caso você queira conectar sua conta no Instagram, você pode conectar aqui. Caso você não queira, não tem necessidade. O próprio Facebook, ele já duplica a minha fanpage, ele clona ela como se fosse uma conta no Instagram. Então, o meu anúncio do Instagram lá vai aparecer a minha fanpage, tá? Então é bem tranquilo. Mas, se você quiser conectar, você pode estar conectando aqui também o seu Instagram. Esse detalhe aqui é importante, tá? Por isso que eu falei lá no começo. O seu perfil do Facebook não vai aparecer nos anúncios. O que vai aparecer nos anúncios é a sua página de vendas, a sua fanpage. Então fique tranquilo. Se você tem uma conta pessoal lá e você não quer aparecer para os seus amigos, para os seus parentes, alguma coisa do tipo, o que vai aparecer nos anúncios vai ser a sua fanpage, a sua página de vendas, beleza? Então vamos lá. Vamos configurar o nosso anúncio. Vamos descendo aqui, né? Aqui nós temos anúncios, podemos botar anúncios de imagem ou vídeo ou carrossel. Eu vou estar utilizando um anúncio aqui de imagem, certo? Agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar uma mídia. Se você está começando o marketing digital, não tem ideia como fazer criativo, né? Eu já fiz alguns vídeos aqui no meu canal que você pode estar fazendo criativos no Canva de forma gratuita. Está utilizando o chat GPT para criar as suas cópias, seus textos, né? Mas se você está começando, você pode entrar aqui, ó. Vamos voltar aqui na QWiFi. Vamos entrar aqui no produto. Esse produto que eu estou usando como modelo, ó. Ele me oferece um drive aqui, ó. Vamos entrar nesse drive. Então esse produto em inglês com a gringa, ele já me dá aqui materiais para eu estar divulgando. Então eu vou entrar na parte de criativos. Olha que legal, ó. Se você não tem ideias de como fazer o criativo, não sabe mexer no Canva, é iniciante, né? O produtor normal, alguns produtores normalmente oferecem criativos, ó. E já criativos validados, que é muito legal, ó. Fotos aqui, ó. Novos criativos. Olha uma pasta aqui, vamos ver aqui no drive. Lembrando que eu estou usando como modelo lá o inglês com a gringa. Você vai testar aí outros produtos, certo? Então esse produto aqui, ó. Ela já me oferece vários criativos, ó. Criativos em vídeos e criativos em fotos. Vou baixar um criativo aqui para nós usar como exemplo, ó. Vou fazer o download aqui, tá? Você pode estar pegando aqui, ó. Ó, esse aqui também é legal, ó. E você pode estar pegando aqui e utilizando os criativos. Tem criativo em vídeo também. Não vou me aprofundar nessa parte aqui. Mas você pode estar pegando criativos lá do seu próprio produtor, do produto que você se afiliou. Certo? Então eu vou aqui adicionar em mídia, né? Vou adicionar uma imagem, tá? Eu posso também estar adicionando vídeo. Eu vou carregar essa imagem aqui. Vou carregar a imagem que eu baixei lá. Ela vai carregar ela agora aqui. Vou clicar em avançar. E aqui é importante, ó. Sempre deixar original aqui, certo? Ele vai estar configurando para nós lá o Facebook e o Instagram, né? Como eu deixei lá atrás todos os posicionamentos, ele vai estar aparecendo no Facebook e no Instagram. Em feed, em istro, em stream, tudo que for relacionado ao Facebook e Instagram, esses meus anúncios vão estar aparecendo aqui. Então nessa parte aqui, você sempre coloque recomendado, tá? Que daí ele vai fazer o corte original aqui e vai ficar bonito. Ó, esse aqui fica no feed. Esse formato aqui fica no istro. Vou clicar em avançar. Aqui ele pede para fazer todas as otimizações. Eu vou ativar aqui, ó. Ele vai fazer um aprimoramento nas imagens. Vou clicar aqui em concluir. Pronto. Já coloquei aqui, né, a imagem lá do criativo que o produtor me oferece, ó. Olha que legal. Aqui já está ficando o formato do meu anúncio. Então aqui no título, eu vou utilizar uma frase, um título que desperte curiosidade, né? Que a pessoa queria saber mais informações sobre esse produto. No caso aqui, sobre esse treinamento que é o inglês com a gringa, certo? Eu entrei aqui na página do produtor, certo? Se você tiver dúvida, não saber o que criar, você pode estar utilizando o chat EBT ou até mesmo na própria página do produtor que está pegando algumas informações para você estar abordando o seu anúncio, tá? Eu vou pegar essa frase aqui, ó, que é bem legal. Vou voltar aqui, ó. Vou dar um Ctrl-C e Ctrl-V, ó. Se você puder escolher uma maneira de aprender inglês, qual você preferia? Vou deixar aqui essa frase. Você pode estar pegando aqui algumas outras frases aqui, né, dentro da página do produtor. Pode estar te ajudando aí, né, na hora de você subir aqui o seu texto, tá? E aqui embaixo, ó. Deixa eu voltar aqui, deixa eu botar aqui para baixo. Aqui embaixo está aparecendo, né? Eu gosto de estar botando aqui também. Então, aqui na parte de título, eu gosto de estar utilizando, por exemplo, veja como funciona, tire dúvidas via WhatsApp, certo? Para a pessoa que está lendo o meu anúncio, ó, veja como funciona, tire dúvidas via WhatsApp. Então, lá no anúncio da pessoa vai estar aparecendo lá. Se você pudesse escolher uma maneira de aprender inglês, qual preferia, certo? E daí aqui, você vai botar aqui embaixo também no título, veja como funciona, tire dúvidas via WhatsApp. Eu estou induzindo a pessoa a entrar no WhatsApp e tirar e sanar essas dúvidas comigo, beleza? Então, no momento que ela clicar aqui, eu já estou deixando bem claro no meu título e no meu anúncio que ela vai tirar as dúvidas através do WhatsApp. Então, ela vai entrar no meu WhatsApp, vai conversar diretamente comigo e lá dentro do WhatsApp eu vou sanar essas dúvidas e fazer a oferta e fechar a venda com esse lead que está entrando através do meu WhatsApp. Então, certo? Eu posso fazer vários criativos aqui. Eu não vou fazer mais, senão vai ficar muito longo esse vídeo, certo? Você pode estar utilizando, testando criativos que o produtor te oferece ou está criando criativos também no Canva, né? E no chat IPT, você está criando cópias lá bem legais. Então, beleza? Criei minha campanha aqui. Eu vou apertar no botão publicar aqui e a minha campanha vai ficar ativa. Se a sua conta é nova, ela pode levar aí até 24 horas ou 48 horas para ficar ativa, né? Ou se você der sorte, se a campanha estiver tudo ok, né? Até duas horas ali, a sua campanha já fica ativa e já começa ali a rodar e começa a te trazer as primeiras impressões e as primeiras mensagens para o seu WhatsApp. Certo, vamos recapitular agora. Já escolhi meu produto, 50% de comissão. Está no valor ticket 297 dentro das minhas métricas ali. Fiz a minha campanha de engajamento para o WhatsApp, onde eu vou trazer o lead para o meu WhatsApp. Qual é o próximo passo? Quando começar a receber esses leads no seu WhatsApp, começar a receber essas mensagens da sua conta de anúncio, da sua campanha, você tem que estar preparado. Então, o que eu te aconselho? Você tem que estudar todo esse produto, entender como é que funciona, quais são as quebras de objeções, né? Saber tudo que esse produto entrega. Se é um produto online, se tem mentoria, se são videoaulas, como é que funciona, qual é o método, né? Você vai entrar aqui na página de vendas do produtor lá, vai entender como funciona realmente o produto. Você tem que saber como você está vendendo, né? Então, é importante que você entenda como é que funciona o produto. Se é acesso vitalício, tem garantia, qual é a forma de pagamento. Se é mentoria, é videoaula, é curso online, certo? Então, você precisa entender como é que é, como é que funciona o produto. E também aqui na página de vendas já vai ter algumas quebras de objeções que você pode estar aplicando lá no seu WhatsApp na hora que o lead te chamar na conversa. Então, é muito importante. Quando você receber as primeiras mensagens, lembrando que nós salvamos lá nosso link de afiliado aqui, ó. Esse é o link que nós vamos estar enviando para o nosso lead através do WhatsApp. Então, com esse link aqui, você vai estar enviando para o seu cliente através do WhatsApp, do seu cliente não, do seu lead, através do WhatsApp, vai enviar para ele, ele vai comprar através desse link lá, você vai vender e ganhar a sua comissão, certo? Mas o que eu te aconselho? Você vai fazer no dedo ali, através do WhatsApp, a venda. Não pegue simplesmente o lead e já mande de primeiro momento o link de afiliação. Se você fizer dessa forma, você vai estar queimando o seu lead. Tente primeiro entender o que o lead está precisando, qual o momento de compra que esse lead está. Tente entender, por exemplo, se eu te mandar uma mensagem ali, tente entender por que ele quer aprender inglês, se ele já fez algum curso de inglês. Tente entender um pouco da história do lead, da história do seu cliente que está através do WhatsApp, para depois você fazer a oferta. Tente entender a dor que ele está sentindo, se ele é iniciante, se ele é intermediário, se ele quer aperfeiçoar a língua, enfim, né? Dando esse produto como exemplo. Então, você tente entender primeiro a história do cliente, qual o nível de consciência que esse lead está. Faça alguma quebra de objeção, se ele estiver no momento. Aí, depois disso, você envia o seu link de afiliado. Aí, você vai enviar lá. Ah, legal, você quer aprender inglês, você já entendeu a história do lead. Então, você vai estar enviando lá uma mensagem persuasiva para ele, por exemplo. Ah, achou legal, eu tenho esse treinamento aqui, que é o Inglês da Green, que foi o anúncio que você viu. Eu tenho ainda cinco vagas disponíveis. Eu posso estar ativando o link e você participar dessa próxima turma em inglês. Aí, você vai enviar lá o link. A pessoa já passou ali, você já entendeu, ela passou para aquele fio, ela já está consciente que ela precisa. Você vai enviar o link para ser muito mais fácil você conseguir vender. E, conforme você for vendendo, conforme você for recebendo mais mensagens, você vai se aperfeiçoando. E, nesse formato, você consegue fazer vendas todos os dias e consegue fazer dez vendas todos os dias através da Qify, através dessa campanha de engajamento para o WhatsApp. E, também, se você tiver dificuldade em falar com esse vídeo através do WhatsApp, entra lá no chat IPT e pede para te ajudar. Me ajude a montar umas conversas através do WhatsApp, onde eu quero ser persuasivo, para vender um curso de inglês, tal, 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 nesse formato assim, assado. Então, desse jeito, o chat IPT vai te ajudar também. E você vai adaptando conforme a sua entonação de voz ali. Vai falando com o seu lead, vai falando com a sua mensagem que você chegou no WhatsApp e faz a sua oferta e finaliza a sua venda. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado e você consiga, aplicando essa estratégia aqui, fazer vendas todos os dias. Então, se você gostou, deixa aquele like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Eu estou postando vídeos toda semana aqui para afiliados ganhar comissões, tanto no Brasil quanto na gringa. Até o próximo vídeo.